Últimos ajustes e sessão de instruções. É assim que os alunos do curso de medicina do Claretiano Centro Universitário se preparam para o CAMESP, que é o Campeonato de Medicina do Estado de São Paulo, que esse ano acontece em Itacoaritinga, e que Rio Claro estará representada na disputa de 11 modalidades esportivas. Futsal, handball, vôlei, basquete, natação, xadrez, tênis de campo, tênis de mesa. A gente tem grandes chances de conseguir subir para o ouro. As meninas do time do futsal estão bem empenhadas, acredito que a gente vai dar o nosso melhor. Entre as novidades para a disputa dos jogos está a mais nova aquisição do curso de Rio Claro, uma Kombi, que foi toda estilizada para fazer bonito na competição. É um sonho que a gente tem desde a gestão passada, e como vocês podem ver, ficou linda, maravilhosa, e isso é mérito de todo mundo que está na Atlética e da faculdade toda, tenho certeza que isso vai ficar para a história. Os jogos acontecem a partir de hoje e vão até domingo.